O Atlético Mineiro recebe o Coritiba em Belo Horizonte. Aos 37 do primeiro tempo, Dzeko cobra falta com categoria e faz Coritiba 1 a 0. Silêncio no Mineirão. A situação do Galo piora quando o Genalvo derruba Adriano na área. Enaldi, Marco Brito cobra e marca o segundo do Coritiba. No segundo tempo, o Atlético ainda tenta reagir com esse gol de André Luiz. Ele pega o rebote e chuta forte. Marca o primeiro do Galo. É, mas o jogo termina assim. Coritiba 2, Atlético Mineiro 1. Foi a primeira derrota do time de Minas no Campeonato Brasileiro.